Viva a Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bucardi, boa noite, boa noite Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, falar sobre a questão da meta fiscal, essa discussão toda, até abrir falando sobre isso. O Lula se reuniu com os líderes da Câmara para pedir pressa na pauta arrecadatória e aí disse que não vai cortar uma vírgula do orçamento de 2024. Vai ter que mudar a meta, então. Pois é, mas só que está essa coisa de ver quem pisca, Bucardi, porque o governo já implodiu a meta na prática, com aquela fala do presidente na semana passada, mas não quer assinar o atestado de óbito dela. Então, não quer mandar uma mensagem ao Congresso mudando a meta na LDO. Quer deixar para que isso seja feito pelos próprios deputados na discussão da LDO. É assim, a LDO já está no Congresso desde o meio do ano, mas na prática ela não está tramitando ainda. Já tem o seu relator designado, o deputado Danilo Forte, e ele vem trabalhando e dando entrevista, etc. Mas os prazos para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda não estão correndo. O que estava programado para esta semana? Estava programada a apresentação do relatório preliminar dele, que é uma coisa bem técnica, falando sobre parâmetros. A partir disso, você abre o prazo para os deputados e senadores apresentarem emendas. Só que a senadora Daniela Ribeiro, que é a presidente da comissão, não abriu isso hoje os prazos e não se sabe se vai fazê-lo amanhã. E a desconfiança que existe é que o próprio governo pediu para segurar um pouquinho, um pouquinho mais, porque já está bem atrasado, esse prazo para que se decida se vai uma mensagem do Planalto para o Congresso pedindo para mudar a meta ou se deixa para fazer isso na discussão do projeto. O relator já disse aí nas conversas que ele não quer ser aquele que vai pôr o guiso no rabo desse gato, não quer ser ele sozinho a mudar uma meta, sendo que ele nem é economista, que ele não tem os cálculos, que a fazenda e o planejamento é que tem o cálculo. Então, ele acha que o governo é que tem de solicitar oficialmente a mudança da meta. Então, agora é esse o momento. Essa reunião de hoje foi bem tensa. Estavam quase todos os líderes, presidentes de partido, ministros de várias pastas e havia ali uma atenção visível com a dificuldade na pauta arrecadatória. O Lula pediu prioridade para sete projetos que estão aí na fila para votação e que são aqueles projetos que aumentam a arrecadação, mas o que fica patente é que todo esse nervosismo é justamente porque o governo não quer cortar gastos no ano eleitoral e está vendo que a arrecadação não está performando naquela velocidade que o Haddad esperava e nem que os projetos que ele imaginou para incrementar essa arrecadação deverão ser votados a tempo e vão surtir o efeito que ele esperava. Agora, Vera, tem alguns projetos aí que são prioritários na questão econômica. Quais são os mais complicados, hein? Olha, Carol, o projeto que está suscitando aí mais preocupação é um que era uma MP originalmente e ainda está em vigor a MP, MP 1185. Aí o governo chegou a mandar um projeto de lei de igual teor, porque com medo da MP não ser votada, mas chegou à conclusão que fazendo por projeto de lei e não por MP, diminuiria a capacidade de arrecadação com esse projeto. Então, está insistindo para que o Congresso vote a MP e não o projeto. Por aí já começa a bateção de cabeça. E são vários os projetos em que tem essa dualidade entre um projeto de lei e uma MP com o mesmo teor. Então, o que diz essa MP? Ela diz respeito a uma discussão que está sendo feita até inclusive no judiciário. Muitos estados dão crédito de ICMS para empresas se instalarem, dão benefício com deduções de ICMS. O que as empresas vinham fazendo? Usando essas deduções para abater do seu lucro e, a partir disso, pagar impostos federais em cima de um valor menor, em cima do valor abatido desses benefícios dados do ICMS. O que o governo federal está dizendo? Olha, eu não concedi benefício para ninguém. Então, não tem sentido eu ter os meus impostos federais reduzidos em razão de um benefício dado pelos estados para atrair empresas para se instalarem por lá. Então, essa virou uma discussão judicial. E agora, por meio da SMP e do projeto de igual teor, o governo quer acabar com isso que é a chamada subvenção. Então, o crédito fiscal decorrente de subvenção está sendo disciplinado nesse projeto, que virou um dos principais da pauta arrecadatória do Haddad, junto com os outros, o dos fundos exclusivos e de offshores, mas que esse já está encaminhado, já passou na Câmara e agora está para votação no Senado. Esse outro ainda tem que fazer todo esse caminho. São sete no total, incluindo aí a reforma tributária, a LDO, o orçamento de 24, uma discussão sobre juros sobre capital próprio e os que já estão sendo votados. É muita coisa para votar num prazo muito exíguo, com uma base que não é segura, que o governo não tem segurança, tanto que precisa ficar fazendo essas reuniões a todo momento e reunindo a tropa ali numa tentativa de medir o pulso do Congresso e com essa divisão que é interna no próprio governo. Ou seja, quando o Congresso olha para um governo que não sabe para que lado vai, em que as pessoas estão batendo cabeça e em torno de um tema tão central, esse Congresso eleva o seu preço para votar medidas. Ele olha ali, vê o cheiro de sangue na água e se atiça e passa a exigir mais para votar medidas de interesse do governo. Então, um momento muito delicado, esse pelo qual o governo está passando, se tornou ainda mais delicado por obra e graça do presidente Lula, que tratou de implodir a meta fiscal de uma maneira muito desastrosa. E a reunião de hoje refletia esse momento, porque se eu olhava para os semblantes dos participantes, estavam todos tensos, crispados, ninguém sorria. Era o Padilha só querendo fazer ali a Poliana, dizer que estava tudo bem, ser um simpaticão, agradecer os líderes, não sei o quê. Mas quando você olhava o semblante do Lula, o semblante do Rui Costa, do Haddad, até do Geraldo Alckmin, você via a atenção estampada na cara dele. Simone Tebet, está todo mundo sem saber direito como navegar nesse mar aí bem revolto que se criou depois da implosão da meta fiscal. Vera, como é o nome dele aqui? Deixa eu ver. É o Marco Antônio, que está dizendo que o guiso é no pescoço, não no rabo do gato. Ah, é? Não, pescoço é no pescoço? É o guiso, pode ser. É, para apitar. Eu achava que era de um rabo. Bota o rabo para o chacoalhar e fazer barulho. Eu, como tenho medo de gato, não me aproximaria dele para pôr um guiso nem no rabo, nem no pescoço. Deixaria para outro, faria como que o deputado está fazendo. Deixa que outro cuida dessa situação. Ah, tá, no pescoço do gato. Vou adotar isso daí agora direito. Não, mas sabe, você usa umas expressões que chamam muito a atenção. Eu, na hora, eu ouvi também. Só que nem me afalei, bom, é só expressão. Você sabia que era no pescoço? Não, eu fiquei meio assim, o guiso, fiquei pensando. Mas o guiso pode ser, deve ter a expressão no rabo do gato. Eu acho que a expressão é guiso no gato, não especifica onde. Não especifica a parte do corpo. Ah, entendi. Cada um põe na parte que quiser do seu próprio gato. É porque o guiso da cobra é no rabo. É, então vai ver que é por isso que eu estou confundindo. Tá certo. Ô, Vera, o Lula fez um apelo aí pela não derrubada de dois vetos dele ou acabou os fiscais. Isso aí está mostrando que ele não está tão seguro, não, né? Nem, enquanto eu só pergunto, eu estou pesquisando aqui no Google e estou vendo vários gatos com a coleira e um guiso. Nenhum deles tem um guiso no rabo. Então, é isso. Então, tá bom. Lá na esplanada vai ter um gato aí. Check-checking, vários gatos, a coleira tem um guiso ali e tal. A não ser para que é, para avisar onde está o gato, não perder o gato. Mas, enfim, tudo bem. Agora, já... O pessoal já está amarrando sardinha no rabo do gato para ele ficar girando para tentar pegar sardinha. Já ressignifiquei esse ditado. Pode deixar. Obrigada ao Marco aí que me alertou. Então, o Lula fez esse apelo, né? Para que ninguém derrube os vetos dele ao arcabouço. Mas são vetos complicados. Foi quase num tom de apelo mesmo ali. E a Simone Tebet reforçou isso de novo, né? Mostra que esse governo com essa base tem uma intimidade muito precária e uma confiança também bastante precária. Porque o presidente precisar fazer isso... Antigamente, era quase impossível o Congresso derrubar um veto presidencial. É uma coisa raríssima. Quando os governos tinham altas popularidades e uma base sólida, isso não acontecia. Começou a acontecer quando o Congresso passou a querer usar essa questão dos vetos para dar recados para os presidentes. E agora tem muitos vetos delicados ali. E tem outras questões delicadas que ministérios vêm pressionando o Lula a vetar e ele está com dúvidas sobre como proceder. Esses vetos do orçamento são basicamente vetos que o Lula fez para não ficar muito amarrado nessa questão fiscal. Então, permitem a ele uma maleabilidade para tirar do que pode ser contingenciado alguns gastos, etc. Então, ele vetou para que o Congresso não fique com essa decisão, para que seja mais maleável. A gente tem que ver como o Arthur Lira e os demais vão encaminhar essa questão. Eu acho que vai estar tudo nesse bojo de como que essas questões orçamentárias e fiscais vão ser tratadas de agora em diante. O Lira não estava na reunião. Então, lembra que ele... Eu acho que era o ACM que falava isso. Os ouvintes me corrijam se estiver errada de novo. Mas ele falava que reunião da qual ele não participava não valia. E, nesse caso, é mais ou menos isso. Porque o Lira tem sido o principal maestro das pautas. Então, fazer uma reunião com líderes partidários e presidentes de partido sem combinar com ele, não significa combinar nada. Porque todo mundo vai voltar para atravessar a rua, voltar para o Congresso, dizer para o Arthur Lira o que foi discutido. E ele, Arthur Lira, vai pensar ali com os botões dele qual é a forma que lhe interessa encaminhar essas discussões. Os vetos são mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que eles são votados pelo Congresso Nacional. Ou seja, em sessões da Câmara e do Senado. Então, tem que combinar também com o Rodrigo Pacheco. O Lula se colocou numa sinuca, a meu ver, nessa questão. Porque ele poderia tratar, entre quatro paredes, essa questão da meta, sem deixar pública, sem fazer com que virasse o tema único da imprensa há quatro dias, sem fazer com que o mercado ficasse muitos dias especificando essa questão. Quando estivesse decidido, ele comunicaria, em conjunto com os presidentes da Câmara e do Senado, olha, nós revimos aqui a luz da arrecadação, a luz da realidade, estamos aumentando levemente a meta. Não daria muita importância para isso. Do jeito que ele fez, virou uma coisa que colocou em xeque a credibilidade do Haddad, a credibilidade do arcabouço fiscal, e fez com que os olhos se voltassem para uma arrecadação que não está performando como deveria performar. Então, foi um tiro no pé bem grande, que eles estão correndo atrás até agora e sem garantia de sucesso. É, até porque o Haddad está claramente desconfortável, né, Vera? Isso ficou muito claro naquela entrevista dele ontem. Ele segue dizendo que a meta dele está mantida. E isso demonstrou claramente uma queda de braço aí que tem dentro do próprio governo, né, com ministros operando em lados opostos, né? Exato. E que hoje tiveram de se sentar em torno da mesma mesa, né, Carol? O Haddad está claramente desconfortável. Não será ele a enviar uma mensagem revendo a meta. Isso já está meio claro. Tem gente querendo jogar para o planejamento. Tem gente dizendo que é a Casa Civil que tem que fazer. Uma vez que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, é o maior entusiasta de mudar a meta. Ele já defendia desde lá da junta orçamentária, quando estava discutindo o arcabouço, a definição de uma meta mais flexível. Então, ele é que estaria divulgando por uma meta de déficit de 0,5% do PIB. Então, essa discussão aí sobre o guiso na coleira do gato, ela está firme e forte ali no governo e está fazendo com que fique essa torta de climão entre os ministros, como se viu na reunião de hoje. Para o Haddad, é uma situação difícil. Eu acho que é o momento mais difícil pelo qual ele passa, porque ele já foi atacado, já foi questionado pelo PT, pelos colegas, antes. Mas ele antes contava com o aval do Lula. E, dessa vez, o Lula deu uma sinalização no lado oposto ao dele. Vamos ver como ele vai operar isso. Se ele vai introjetar essa derrota, melhorar essa cara, melhorar esse humor, e partir para a próxima e se manter ali com a crença de que ele vai dar a volta por cima ali na frente, ou se isso vai deixar ele nesse humor que ele está mostrando meio sinistro, uma cara bem de Halloween mesmo, que é o dia de hoje. E vai, porque ele está acusando o golpe muito. E quando você faz isso, no momento em que todo mundo tenta atacar a sua posição, quem está atacando a sua posição cresce em cima de você. Isso é assim na política e ele sabe disso. Então, vamos ver os próximos dias aí o que vão mostrar a respeito dessa disputa interna no governo. Bom, e aí, como já falamos aqui, você mesmo lembrou, tem Copom se reunindo a partir de hoje para discutir taxa Selic. Tratei de apurar isso bastante hoje, Bucardi. Falei um pouquinho na hora do Viva Voz do almoço e a conclusão que eu colhi é que, apesar de estar esse clima de barata voa, isso não muda nada para esta reunião do Copom. Então, amanhã, a gente deverá noticiar, vocês vão noticiar aí logo depois do Viva Voz, que é o horário que sai a decisão, que o Copom decidiu baixar meio ponto percentual na taxa Selic. Se não for isso, vai ser um caos, uma surpresa, enfim. Mas isso é o que eu ouço de fontes do mercado, de fontes que têm interlocução no BC e etc. E o que eles dizem é que não depende dessa questão do Lula, porque o Copom já vinha apontando nos seus mais recentes comunicados e nas suas mais recentes atas que a meta fiscal era um objeto de preocupação, que havia ali um ponto de preocupação que não estava bem resolvido. Então, isso que o Lula acabou soltando com a sua verborragia, eles já estavam percebendo nas análises que eles faziam. O mercado fala em um déficit até de 0,8% o ano que vem. Então, não é uma surpresa exatamente, mas o governo jogar a toalha tão cedo acaba piorando a sua capacidade de performar bem. A preocupação pode vir na ata ou no comunicado em relação a essa dificuldade fiscal e também a guerra, mas apontando para o que seria o cenário a partir de janeiro, quando o Copom se reúne no fim do mês de janeiro. Porque para essas reuniões do fim do ano, essas duas, a régua já está meio ali passada e já se definiu que deve ser meio e meio e vai ser surpresa se mudar alguma coisa até o fim desse ano. Agora, Vera, em meio a essa confusão, toda a oposição está aproveitando o impasse para fustigar o governo, né? Nossa, e muito, Carol, e muito. O Ciro Nogueira, que é presidente do PP, um partido que recém ingressou no governo, fez uma carta aberta às bancadas do partido na Câmara e no Senado, em que ele lá coloca que houve uma burla, expectativa popular, que o governo frustrou tudo aquilo que ele prometeu, que é como se o governo já tivesse acabado logo no seu início. Fala que houve uma traição do governo, não só com progressistas, mesmo porque ele não devia nada ao progressistas, mas traição com o Brasil e que o partido vem alertando para essa dificuldade do governo Lula com a questão fiscal. Enfim, é uma carta longa, de duas páginas. E o que ele busca com isso? Busca tensionar, busca mostrar que o partido que ele preside ganhou um ministério, ganhou cargos, mas ainda assim é um partido que tem na sua chefia alguém que é uma posição ferrenha ao governo. Isso mostra essa dificuldade que a gente vem mapeando sempre aqui do governo de ter uma base realmente fiel, realmente leal. Então, está todo mundo fustigando isso. O Bolsonaro tem batido ele próprio, seus filhos, o Ciro Nogueira, e o governo sangrando em relação a isso, porque a oposição bate de um lado, os economistas mais ortodoxos também batem dentro da questão técnica. O Alexandre Schwarzman hoje disse que o marco fiscal bateu um recorde porque já morreu antes de começar sequer a ser implementado, foi desfeito antes mesmo de começar a operar. E aí, muita gente indo nessa mesma linha. E isso desgasta, sim, o governo no momento em que ele vinha recuperando alguma credibilidade entre os agentes financeiros, entre vários setores da economia, graças aos bons resultados de inflação, de emprego, de crescimento, e também graças às medidas anunciadas pelo Haddad. Quando você quebra essa perna dentro desse pilar que você está construindo de credibilidade, você leva um tempinho para que isso se recupere.